parlamentares, eu ouvi atentamente as manifestações aqui dos parlamentares acerca do ocorrido, da mobilização ocorrida no dia de ontem, que colocou cerca de 100 mil manifestantes na avenida Rio Branco, paralisando aqui o centro da nossa cidade. Gostaria de dizer que eu estive presente nessa manifestação desde o primeiro momento, desde a Candelária até a Cinelândia e no final dela também aqui na Assembleia Legislativa. E eu gostaria de falar, eu estou ouvindo aqui uma série de questões levantadas, eu estava dentro da manifestação e prestei bastante atenção nas faixas, nos cartazes que foram feitos pelos manifestantes. E desses cartazes, a grande maioria deles, se não a totalidade, feitos à mão, além da discussão das passagens, existiam outras reivindicações. E eram reivindicações que podem ser consideradas como um verdadeiro programa colocado por essa juventude, um programa que nega tudo que está acontecendo atualmente no nosso país e no nosso Estado. Lá, os estudantes e as pessoas que os acompanhavam, diziam que queriam hospitais públicos e escolas com investimentos no mesmo padrão dos estádios da Copa do Mundo. Lá, eles diziam que são contra a PEC 37, que quer caçar o direito de investigação do Ministério Público. Lá, eles falavam das passagens. Lá, eles estavam falando que querem de volta o bondinho de Santa Tereza. Lá, eles estavam falando contra as privatizações. E lá, eles estavam dando recados a presidente da República e ao governador Sérgio Cabral, gritando, né, 100 mil pessoas numa passeata, mandando tanto a presidente da República quanto o governador e tomar naquele lugar. É exatamente isso que eu estou falando. Imagine 100 mil pessoas gritando isso numa manifestação. Se alguém quer um recado mais claro do que esse, da insatisfação com o que tudo, com tudo, né, com o verdadeiro programa que está sendo colocado no nosso país e no nosso governo do Estado. Se alguém quer um recado mais claro do que esse, só participando da próxima manifestação, que, aliás, é onde os deputados representantes do povo deveriam estar. Não deveria ser os funcionários da Casa, nem ser a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a estar aqui na porta da Assembleia Legislativa. Nós temos que saudar os funcionários, saudar os policiais militares, mas nós temos que dizer que quem tinha que estar aqui eram os parlamentares, eram os deputados que aqui dentro deveriam representar os anseios que estavam expressos naqueles cartazes lá do lado de fora. Aliás, policiais militares esses, que ontem aqui no confronto foram feridos, mas que eram policiais os mesmos que tiveram seus direitos nessa Casa com voto contrário da grande maioria dos parlamentares da base do governo. São os mesmos policiais que defenderam a Casa que estão com a sua anistia aqui, onde os bombeiros vieram aqui apagar o fogo, foram aplaudidos pela manifestação, vieram apagar o fogo. Mas são os mesmos bombeiros que a anistia está aqui dentro, junto com a dos policiais militares. aqui tem que se entender o que está acontecendo para não se aplicar o remédio errado. Eu não sou a favor de quebra-quebra. Quero deixar isso aqui bem claro. Nós não orientamos na nossa militância política do nosso partido a fazer quebra-quebra. Mas é muito fácil subir aqui e falar contra os vândalos que quebraram a Assembleia Legislativa. Mas é preciso entender e quem estava aqui ontem na Assembleia Legislativa viu isso, que não eram 50 pessoas que estavam quebrando a Casa. Não eram mil pessoas que estavam quebrando a Casa. Essa Casa ontem foi sitiada por mais de 10 mil pessoas. Eu quero que alguém que esteve aqui ontem diga que eu estou mentindo. mais de 10 mil pessoas que avalizavam o que estava acontecendo, que são parte do que a sociedade está tentando dizer. Eu não acho que a maioria dos manifestantes daquela passeata, daquelas 100 mil pessoas, fossem favoráveis a um quebra-quebra. Mas eu tenho certeza que aquela maioria de pessoas tem o mesmo sentimento de negação e de rebeldia desse parlamento e desse governo. E sabe por quê? Porque se nós formos comparar os crimes cometidos pelos estudantes que nesse momento foram mandados para Bangu 2 e Bangu 8 e compararmos com os crimes que são cometidos dentro dessa Casa, quando nós votamos projetos que literalmente caçam o direito e a vida da população desse Estado, nós iríamos fazer uma ponderação e discutir quem é que realmente deveria estar preso. Quantas pessoas morrem nos hospitais do Rio de Janeiro em função da política de privatização da saúde? Quantas crianças estão analfabetas no Rio de Janeiro porque as nossas escolas públicas não dão conta dessas crianças? Quantas pessoas estão sofrendo no entorno dos grandes empreendimentos que são autorizados nessa Casa? Quantas famílias para concluir estão sendo removidas das suas casas para que a Copa do Mundo possa acontecer aqui nesse Estado? Quais crimes são maiores? O dos estudantes que estavam lá fora ou desse parlamento que vota a lei e que não tem acordo com aquilo que o povo quer? Cadê o governador Sérgio Cabral? Por que que o governador Sérgio Cabral foi covarde e não colocou a cara na imprensa hoje dizendo que vai atender as reivindicações? Chamando um processo de negociação ou se acha que vai parar essas mobilizações sem que efetivamente as pessoas lá fora vejam que as suas conquistas virão? Por último, meu tempo não dá mais, estou escrita no segundo momento. Quero dizer o seguinte, se nós somarmos o fato de que essa manifestação, é dirigida por estudantes escolarizados, somarmos ao fato que não existe uma direção política clara e somarmos ao fato da violência possível nessas mobilizações, não faríamos aqui o discurso que fazemos para as manifestações passadas. Entenderíamos que estamos vivendo um outro momento e que o Estado brasileiro e o governo do Estado do Rio de Janeiro vão ter que fazer concessões ao povo que está na rua, porque se não fizer, podem ter surpresas muito maiores do que das últimas manifestações que agrediram esta casa. Muito obrigada, Sr. Presidente.